Música Machucou o jogador e agora Música É rapaz Não sei se é luxinho ou se machucou mesmo Mas que machucou mesmo Música E o jogador Música Música É vai cobrar um pênaltizinho ali Vamos aguardar o resultado desse pênalti O juiz apitou Música Não é pênalti É escanteio Cobrança de falta com barreira Demorando demais Pronto vai cobrar o pênalti Pronto Pronto Tá ventando muito Pode influenciar na Na variação da bola Música 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 Defendeu o goleiro Defendeu o goleiro E partiu Música 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 É Bela defesa aí do goleiro Bela lateral E caiado Joga bola porra Tá morto Desgraça Vendo Gol Laço É um flagrante aí do gol Um belíssimo gol Tá gente Não sei se vai dar pra vocês verem na imagem Porque o zoom não estava aproximado Mas foi um belíssimo gol Do time de Poços de Calda Estão comemorando ali o Esse belíssimo gol Com a cara Olha ali Ficou mal com nós Criando na hora Ficou mal com ele 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 Ficou mal com ele